É muito engraçado, é muito engraçado Hoje eu tô aqui só metade coringado, só um pouquinho só, só um pouquinho Porque depois de tanto tempo amigos nós tivemos uma grande boa notícia Uma não, várias boas notícias Em menos de um ano de canal aí eu já apareci no Digo Putones, sou Moura, Geek Raiz, Geekflix, Macho Geek, Rodrigues, Gui Santos, Leozinho, Luteu, Morcego de Ar Todos censurados pelo Ricardo Henrique Que é simplesmente um dos maiores canais de opiniões aí do Brasil Lembra do Ricardinho? Você tá ligado o Ricardinho, né? Aquele cara que falou merda sobre o Gavião Negro, tá ligado? Que falou umas falas bem tortas O Digo falou sobre esse cara e falou sobre os canais que esse cara tava dando strike E eu fui um desses canais Eu vou contar pra vocês como foi essa trajetória até chegar no vídeo do Digo, tá ligado? É uma história maluca e eu tenho certeza que vocês vão adorar Então fica até o final Tudo começou quando eu estava em uma bela viagem junto com o meu irmão Aí eu cheguei na minha casa e me deparei Bofo, você tomou um strike? Aí eu fiquei completamente coringado e fiz aquele vídeo lá Esse vídeo aí pra quem não sabe Falando que o Ricardo Henrique tinha me dado strike Só que o strike era sem sentido Porque eu tava ali tudo ferioso e pá Só que eu ainda não tava completamente maluquinho Eu ainda tava quase com as minhas faculdades mentais ali Tudo ok Só que aí eu tava olhando as minhas mensagens E o meu amigo Rodrigues Mandou uma mensagem pra mim falando assim Pô, você também tomou strike do Ricardo Henrique Aí eu comecei a ficar Como assim? O Ricardo Henrique tá dando strike na gente de canal pequeno? Como assim? O Ricardo Henrique tá dando strike em pessoas só por darem a opinião? Aí eu fiquei completamente puto, completamente maluco Postei um vídeo lá no meu Insta falando Porra, esse arrombado me deu strike Só que não tem nem motivo, caralho Se você quisesse que eu tirasse o vídeo do ar Era só você ter vindo falar comigo, não sei o que Pá, completamente puto Tanto que o Rodrigues percebeu que eu fiquei bem tiltado Eu comecei a ficar puto também Porque eu mandava mensagem pro Ricardo Ele me bloqueava Eu tentava mandar e-mail e o cara não respondia Aí eu pensei Esse cara tá achando que eu sou a porra de um otário E é aí, meus amigos É aí que começa a revolta A revolta dos humildes Eu entrei no Twitter e pesquisei Ricardo Henrique strike E lá eu achei o Soumura E o Soumura tava falando Galera, quem for de canal pequeno aí Que também tomou strike Manda pra mim aqui Porque eu vou passar por um canal grande Aí eu, hum, então tem mais gente tomando strike? E aparentemente é só canal pequeno? E é óbvio que é mais fácil dar strike em canal pequeno, né? Porque se a gente fosse fazer vídeo A repercussão não era tanta Só que é por isso É por isso que eu comecei a armar um planinho Eu comecei a armar uma brincadeirinha Eu, o Soumura, o Rodrigues A gente se uniu pra falar É hoje É hoje que a gente vai fazer a revolta dos humildes E procurando um pouco A gente achou outros canais que estavam tomando strike também Tipo, porra O moleque com 1k Menos de 1k tomando strike, tá ligado? Não tem cabimento isso, tá ligado? E aí, o Soumura passou o caso pro tio Rick E o tio Rick fez vídeo Ok, a notícia já começou a se espalhar Aí, beleza No Inst eu fui e chamei o Ramses O pequeno, olha o Ramses aqui, ó Que, inclusive, eu tentei conversar com ele Mas ele é muito sério, mano Parece que o moleque tá sempre tiltado e puto Mas o Ramses tem um coração muito fofinho, tá bom? Aí, naturalmente, eu expliquei pro Ramses O que o Ricardo Henrique tinha feito Como ele tava tentando fuder os canais pequenos Só porque a gente deu opinião Sobre uma merda que ele fez Aí o Ramses foi lá e fez um vídeo falando sobre isso Quer dizer, no vídeo ele fala sobre mais coisa Mas ele também comenta sobre isso Aí eu, beleza A notícia já começou a se espalhar mais ainda, gente Conseguiu chegar até o Ramses Muito legal Aí, depois disso, eu chamei o Kill na Voz Conhece o Kill na Voz? Eu conheço, eu gosto muito do Kill na Voz Inclusive, sabia, Kill, que a maioria das pessoas que me assistem Também te assistem? Curioso, né? Você tá em primeiro lugar lá naquela listinha de canais Que meus inscritos também assistem E olha que eu nem sou canal de opinião Tudo bem que eu dou minha opinião às vezes Mas a minha parada é fazer piadinha Aí eu chamei o Kill no Zarp E falei Kill, tenho uma boas novas pra você Une, une com a gente, Kill Venha com nós nessa pequena empreitada Para fazermos uma revolução contra o nosso opressor Porque o Ricardo Rentinho, o nosso opressor Tava mandando strikezinho em nós aqui, ó É a gente só tomando, tomando, tomando Aí o Kill fez o vídeo E no vídeo do Kill, ele não só comentou sobre o Ricardinho Ele ainda reviveu o caso Contando tudo que o Ricardo falou e refutando ele E no começo do vídeo, ele ainda fala da parada dos strikes E o Ricardinho tá dando strike em canal pequeno, tá ligado? E na sequência, vários canais no YouTube também criticaram as falas do Ricardo Provavelmente ele ficou bravinho com a situação E simplesmente saiu apicando strike em quem ele bem entendia Uau, muito interessante A notícia já começou a se espalhar mais ainda E aí eu dei um salve no Digo Sim, eu tenho um contato do Digo aí Que eu peguei na BGS quando a gente se conheceu, né? Só que aí eu mandei mensagem pra ele, mandei uns áudios falando assim Ô, tu tem contato dos moleque aí? Pá, de repente do Kill Porque eu achei que o Kill tinha trocado de número Mas na verdade não trocou Você tem o contato do Ramses, de repente Aconteceu uma parada zoada Eu acho que isso seria um tema interessante pra eles E eles também poderiam estar ajudando eu Aqui, a outra galera e tal Só que o Digo não me respondeu E eu falei Ai, Digo, por que você não me respondeu? Você não me ama? Mas beleza, normal O Digo é um cara ocupado, caralho É a porra do Digo, tá ligado? Mas eu sabia que, eventualmente A notícia desse caso do Ricardo Rente Ia chegar nele Ia chegar Aí, entrou um cara que é muito brabo na história Entrou um cara na nossa revolução muito bacana Simplesmente o Pedro O Predo Que parece muito Gema Please, inclusive Ele entrou, ficou revoltado com a situação E adivinha? Fez mais um vídeo E aí, nesse vídeo que começou uma brincadeira interessante Porque tanto eu quanto o Predo Começou a listar e catalogar todos os canais pequenos Que o Ricardinho tava dando estriques Estriques Ricardinho deu os estriques e, aparentemente, mais de 10 canais O bichão manja de boliche, hein? Ricardinho, larga de criticar filmes Larga de criticar a Marvel O seu bagulho é boliche Tô te falando Você tem futuro nisso Você é bom Você é bom E aí, eu e o Pedro Todo canal que a gente via ali Que tinha tomado strike Que era pequeno A gente ia e mandava Ia e catalogava Ó, mais um aí na conta do Ricardinho Ricardinho, por mais que você tentasse Você não pode mais prejudicar eu agora, tá ligado? Porque eu virei o ciclope gay Agora eu sou o ciclope gay Só que aí, ok Eu já tinha espalhado a notícia Pro Kill, pro Ramses Eu e os moleques já tava se unindo aí Todo tipo de canal pequeno Que tinha se fodido por causa dele A gente tava juntando ali Espalhando a lista de pessoas Que ele tinha supostamente dado strike Tá faltando alguma coisa Um tipo de galera aí Tá precisando saber mais sobre esse caso E aí, meus amigos E aí eu descobri que o Ricardinho Tinha uma conta do TikTok E pra quem não sabe O papai putones Veio do TikTok, tá ligado? Comecei a criar conteúdo por lá Eu falei Ah, não acredito Pra cima de moar Dentro do meu reinado Não, 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 não Postei um vídeo lá no TikTok Sobre o Ricardinho Rente E postei nas minhas duas contas ainda Postei vídeo sobre ele Falei sobre tudo Espalhei como era um absurdo O bagulho que ele tava fazendo Aí cheguei no meu amigo Luiz Henrique CH Que tem a ver com o mundo nerd Tá ligado? E eu e o Luiz A gente é muito amigo Tá ligado? Aí o Luiz olhou assim Pra situação e falou Cara, é sério? É sério que ele está dando strike Em canais pequenos? Cara, é sério? Aí o Luiz foi o quê? Fez mais um vídeo no Tech Tech Lembra daquele criador que foi cancelado Por falas ratistas? Então Ele aprontou mais uma Só que com um amigo meu O Putones Então a gente espalhou a notícia Pra uma galera E conseguiu espalhar Pra uma galera do YouTube Espalhamos pra uma galera do TikTok Só que tava faltando alguma coisa Porque assim A gente precisava Bluf Que todo mundo ficasse sabendo Dessa porra que o Ricardinho tava fazendo Porque, cara Você não faz isso com outro criador, mano Você não dá strike Em outro criador Por dar a opinião dele, tá ligado? Seja sobre você O vídeo ou não Você não faz isso Isso é extremamente antiético Tá ligado? É seu parceiro de trabalho ali, meu amigo E só porque ele discorda Das suas atitudes Das suas falas Tu vai querer dar esse trackzinho? Beta Isso é coisa de beta Só que um amigo próximo de mim Um amigo meu Eu não posso falar quem é É segredo, tá ligado? Você tem que ser para entender Ele era mais próximo do Diggy's, né? Do Digo Aí ele falou Pô, viado Olha isso aqui que tá acontecendo Tals Olha como esse cara tá sendo escroto e tals Aí o Digo viu isso Avaliou a situação E achou para o Dente fazer o vídeo Aí, beleza Eu tava dormindo Tá ligado? Dormindo Tava tranquilão Dormindo ali Acordei mais ou menos 11 da noite Meu celular apitando Pumf Digo postou o vídeo sobre o Ricardo Reit Aí eu A revolta dos humildes deu certo Que coisa linda censurar as pessoas, né? Principalmente canais menores Já que eles não têm como se defender E agora, meses depois Começa a censurar todo mundo Que falou sobre o assunto Perdão Nem todo mundo Então Você pensou o que aí, Ricardinho? Que porque a gente era pequenininho Que a gente não ia conseguir espalhar essa notícia Grave erro Ricardinho Eu comprei uma coisinha aqui Que eu acho que combina contigo Ah O que você acha aí? Porque assim Você já é bem gadinho da Marvel, não é? Então aqui, ó Acho que combina com você Faz humor, Ricardinho Faz humor Porque assim A gente se uniu Entendeu? A gente se uniu Nós canais pequenos Juntou eu Mura Rodrigues Tudo quanto é canal pequeno Tá ligado? Predo A gente fez a lista A gente correu atrás das pessoas Que estavam sendo prejudicadas por ele A gente percebeu Que ele só tava dando strike Em canal pequeno E não em canal grande Quer dizer Supostamente Supostamente ele tava fazendo isso Supostamente E a sorte Tá ligado? A sorte é que eu tinha Alguns contatos certos Tá ligado? O Mura também tinha Que ele passou o bagulho pro Rick Mas a minha sorte Que eu consegui Contato correto Tá ligado? Com as paradas Consegui falar com o Ramses Tinha um contato do Kio Tinha um contato do Luiz O Predo tinha uns outros contatos Um amigo meu tinha outros contatos E a história ela foi se espalhando De criador pra criador Então todas as pessoas Que ajudaram a espalhar essa história Kio Luiz Rick Rick Rami E o Digo Claro Digo Fico muito feliz Amigos A vida de criação de conteúdo É contatos Entendeu? Ainda bem que eu tinha alguns contatos Na manga Pra poder espalhar bem essa história Ainda bem que os guris Conseguiu se unir Pra não deixar que nenhum Canal que está começando Com os seus sonhos Está começando com a sua carreira Fosse prejudicado E isso passasse em pône E não passou Ricardinho Você começou dando strike Em canais pequenos Porque assim Seria difícil a história se espalhar E acabou que a história chegou Em um dos maiores canais de opinião Do Brasil A vida é muito irônica Não é? Lindo Tá? Isso é lindo Muito obrigado por nos defender Digo Muito obrigado a todos Na verdade Digo Você fez a boa pra nós E ainda deu aquela Divulgada gratuita Digo Você foi o cara nessa Tá bom? O Kill O Ramses Vocês foram os caras dessa Vocês ajudaram A popularizar Essa babaquice Que esse otário Estava fazendo Vocês são pica Vocês são pica Vocês deram voz Pra uma galera Que não tinha voz Que não tinha como Se defender dessas paradas Um dia eu pretendo Ter essa voz também Caralho Que isso? É um coqueiro? É um coqueiro? Cara Isso é muito bom Isso é lindo E o Digo termina De uma forma muito boa Vale a pena dar strike Um monte de gente Que tá começando a plataforma Só pra ninguém mais falar Do que tu fez? Eu acho que tu só deu Ainda mais motivo Pra comentar Tu tentou silenciar Um canal de 300 inscritos É sério? E aí Ricardinho Valeu a pena? Hein? Valeu a pena Ricardinho? Diz pra mim Hein? Sabe Ricardo Se você tirasse Os strike Dos canais pequenos Que você deu Eu sinceramente Eu te perdoaria Por ter sido um tremendo De um otário Eu acho que o perdão É importante Eu ia te zoar? Ah um pouquinho Porque você fez Por merecer Mas e aí? Valeu a pena? Valeu a pena? Tu achou que ninguém Ia ficar sabendo Que essa notícia Não ia se espalhar Grave erro Ricardinho Bem vindo A revolta Dos humildes O ciclope gay É um super herói brabo Piu 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 Só espalhando Aqui a notícia Só espalhando Olha como você foi cabaço Você querendo dar strike Nas pessoas Que comentaram Sobre a merda Que você falou No passado Você querendo apagar Essa parada Você só deu Mais motivo Pra que as pessoas Se lembrem disso Não é à toa Que o Kill O Kill fez um vídeo Só relembrando Essa história toda Sem brincadeirinha agora Se você não tivesse agido Com tanta prepotência Se você tivesse Nos ouvido Se você tivesse parado E conversado com a gente Nada disso teria acontecido Ricardinho Uma coisa que eu aprendi Na internet É que a confiança Das pessoas Ela é uma linha Entendeu? A sua moral Na internet É uma linha A qualquer momento Ela pode Rompê Quando rompe Você pode Até consertar Ela de novo Mas sempre vai ter Uma mancha Na sua história Tá entendendo Onde eu quero chegar? Você não pode Censurar alguém Você não pode Derrubar um vídeo Só por dar Uma opinião Sobre você Você não pode Tentar apagar Uma crítica Sobre um erro O erro O erro foi seu Se você não tivesse errado Ninguém teria Te criticado Então Você errou Você produziu a fala Que fez as pessoas Te criticarem Isso é culpa Sua Assuma os seus erros E assuma as suas consequências Você como comunicador Você deveria se envergonhar Entendeu? Você deveria entender Todo mundo aqui Só tá fazendo o seu trabalho Nada é pessoal Quer dizer Depende As críticas que as pessoas Fizeram pra você Não foi pessoal Foi que você falou merda E você sabe Que você falou Porque você pediu desculpa Depois Tudo bem que esse vídeo Meio que desapareceu Porque ele tá não listado Agora E você nunca Vai conseguir apagar Nada da internet O que é postado Na internet Nunca mais Vai sair dela Mas fica de lição aí Da próxima vez que você errar É bom que você saiba Que as consequências disso Podem ser maiores Do que você imagina É bom que você saiba Que tentar prejudicar Os seus colegas de trabalho Geralmente Tem consequências É bom que você saiba Que nada disso teria acontecido Se você não tivesse errado E é bom que você saiba Que é uma tremenda hipocrisia Uma pessoa que faz críticas Pra filmes Pra séries Não aguentar ser criticado Tamo junto meus amigos De canal pequeno Um dia a gente vai ser grande Espero que no futuro A gente se una novamente Para lutar contra as injustiças Que acontecem nessa bela plataforma Valeu aí Diego Por ter me citado Por ter citado os canais pequenos Você nos ajudou muito E nós ficamos felizes Que conseguimos O que a gente queria Que era simplesmente Justiça Então Ricardinho Fica a dica Tira os strikes Tira Não faça mais isso novamente Não tente prejudicar Os seus colegas de trabalho Só por ego Só por opinião Só por crítica Você é um comunicador Então haja como tal Você é uma figura pública Então haja como tal E você é uma pessoa Que faz críticas Então aceite recebê-las Então aproveitando aqui A nossa conquista De já incomodamos Um canal grande Aqui hein Nesse pequeno canalzinho Fizemos uma revolução Juntando vários canais pequenos Em busca de justiça Contra o seu opressor Quando bater 50k Aqui no canal A gente vai comemorar tudo isso Vou comprar um bolo E os caralho A gente vai comemorar tudo aqui Então é Amigos Eu sou o seu pequeno amiguinho Demônio do entretenimento Sou um cara que prezo Muito pela paz Fico feliz Que os canais Que sofreram Esses strikes Estão conseguindo Se reerguer E pá A gente ainda vai ter Alguns problemas Por conta de vários Outros criadores Que devem ter uma atitude Parecida com a dele Mas não se abalem Ok amigos Sempre existe um amanhã Ninguém vai impedir O nosso crescimento Aqui nessa plataforma